Repertório novo e água rás Juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Alô, Raimundo Neto O Leme é a fomba, hein? Cuida! L.I.M. Importes